Fala Fala Filho, o que é que fizeram com você? Eu sei que dói, dói E quantas vezes você não consegue nem falar Fica um nó na garganta e até tenta disfarçar Mas se tentar não dá outra, você só vai chorar É porque ninguém conhece sua dor E nem seu sofrimento, te julgam por fora Porque não te conhecem por dentro Mas eu que te conheço, venho lhe falar Eu te vi Quando entre o pecado e eu, você me escolheu Abro mão do que não viram, por amor ao seu Deus E só quem pode te julgar, filho, sou eu E mesmo assim, o que tenho pra você É a minha graça, meu sacrifício lá na cruz O pecado não anula Eu vim para Saras Quem precisa de cura Filho, te levanto, te sustento Sou teu Deus, te justifico Sou teu pai, teu advogado E sua causa está comigo Filho, você não perde, nem é derrotado Já está marcado e foi agendado O dia e a hora que eu determinei Pra te dar vitória Eu te vi Quando entre o pecado e eu, você me escolheu Abro mão do que não viram, por amor ao seu Deus E só quem pode te julgar, filho, sou eu E mesmo assim, o que tenho pra você É a minha graça, meu sacrifício lá na cruz O pecado não anula Eu vim para Saras Quem precisa de cura Filho, te levanto Te sustento Sou teu Deus, te justifico Sou teu pai, teu advogado E sua causa está comigo Filho, você não perde, nem é derrotado Já está marcado e foi agendado O dia e a hora que eu determinei Pra te dar vitória Filho Oi, filho Você não é órfão e nem foi abandonado Eu te criei, te guardei, está guardado Filho, oh, filho Você não é órfão e nem foi abandonado Eu te criei, te guardei, está guardado Filho, te levanto Te levanto Te sustento Sou teu Deus, te justifico Sou teu pai, teu advogado E sua causa está comigo Filho, você não perde, nem é derrotado Já está marcado e foi agendado O dia e a hora que eu determinei Pra te dar vitória Oh, filho Receba a vitória Filho, você não perde, nem é derrotado